Você quer aprender a desenhar qualquer personagem de anime, mesmo que você não tenha materiais caros e nenhum tipo de dom pra desenhar? Então, clica no primeiro link da descrição. Sério isso? Você realmente achou que toda vez que você fosse desenhar algum personagem ou alguma coisa, você tinha que fazer um círculo e faz uma linha? Não, não, calma, calma. Esquece um pouco isso, porque nesse vídeo eu vou te mostrar como realmente usar alguns tipos de esboço. Fala galera, tranquilo? Aqui é o João e nesse vídeo, sério, se você ainda não é inscrito, já chega se inscrevendo, porque nesse vídeo eu vou te mostrar algumas formas de usar o esboço. Você não ouviu errado, existem alguns tipos de esboço e muita gente acha que esboço é só fazer um círculo e traçar algumas linhas pra medir o rosto do personagem ou o corpo dele, só que não. O esboço é muito maior que isso e eu vou te mostrar algumas formas de usar o esboço, porque talvez você até desenha, até consegue usar o esboço, só que você não sabe como melhorar o seu esboço. Você não sabe aonde você erra no seu esboço, porque talvez você esteja usando o esboço certo pra coisa errada, ou vice-versa, entendeu? Então se você é novo, se inscreve no canal, se você curte a ideia desse vídeo já deixa um like aí e se vocês quiserem a parte 2, no final do vídeo vocês comentam a parte 2. Então vamos começar aqui, o primeiro esboço que eu trouxe é o esboço geométrico, sim, principalmente pra você que é iniciante. Já me fala nos comentários aí, já aconteceu com você? Às vezes você vai desenhar alguma coisa e nunca sai do tamanho que você quer, um olho fica sempre maior que o outro, as pernas e os braços ficam muito compridos do seu personagem, essas coisas? Então esse esboço vai salvar a sua vida. O esboço geométrico vai te ajudar muito com isso. Como ele funciona? É bem simples, tá vendo essas formas aí? São as formas básicas geométricas, como o cilindro, o cone, a esfera e o quadrado. No caso é um cubo, né? E como você pode fazer pra usar o esboço geométrico? Imagine as coisas que tem à sua volta agora. Sério, sério, para um pouco do que você está fazendo agora e olha em volta. Tá vendo tudo o que você está vendo em volta? Tudo isso você pode deixar numa forma mais simples. Como faz isso, João? Eu vou te mostrar agora. É basicamente o seguinte, você vai pegar alguma coisa, por exemplo, o copo e vai ver qual das formas geométricas esse copo se parece mais. Provavelmente ele vai se parecer com um cilindro. Então você vai usar o cilindro e depois começa a colocar detalhes em volta dessa forma geométrica. Isso funciona pra você desenhar um copo, desenhar uma bola, desenhar um carro. Sim, você pode desenhar coisas muito mais complexas com ele, como um carro, um ser humano. Tudo você consegue usar essa mesma técnica do esboço geométrico. A ideia dele é deixar tudo mais simples e mais fácil e você pegar a noção dos tamanhos e das proporções e medidas do corpo do seu personagem, se você for desenhar um personagem, ou de uma câmera, de qualquer coisa que você for desenhar, e deixar tudo mais fácil. Porque se você começa colocando detalhes, você acaba esquecendo de medir tudo. Então se você usar esse esboço, você vai conseguir medir tudo de uma forma muito mais fácil. Ele é muito usado também pra você que tá começando a aprender anatomia e saber o tamanho das pernas, qual o tamanho da mão, qual o tamanho da cabeça. Já se perguntou o porquê toda vez que alguém vai desenhar algum anime? Principalmente aqui no YouTube, né? Acontece muito isso. Me fala nos comentários aí. Já se perguntou isso? Por que toda vez que alguém vai desenhar um anime, ela fala pra você começar com um círculo? Ou com essas linhas aí? Normalmente é porque o nosso crânio, o crânio de um ser humano, é mais redondo. Então das formas geométricas, o que mais se parece com o crânio é a esfera. Por isso. Então a ideia é você fazer isso com tudo. Uma dica pra você. Se for uma coisa muito complexa ou muito difícil, você separa em partes menores. Por exemplo, o braço. O ombro vai ser uma esfera. O antebraço e o braço vão ser cilindros. E as articulações você pode usar círculos, entendeu? Essa é a ideia pra você desenhar qualquer coisa usando o esboço geométrico. É claro que você vai precisar praticar pra cada vez melhorar. E eu sei que talvez você que tá assistindo esse vídeo pode tá pensando, tá João? Mas e se eu quiser deixar um personagem meu com mais movimento? Às vezes eu vou desenhar o personagem, ele acaba ficando muito travado, fica muito sem vida. Eu não consigo criar uma posição. Eu só consigo copiar o personagem de frente, de lado e de costas. Eu não consigo criar minha posição. Eu queria desenhar ele da forma que eu quero, né? Então eu te apresento o esboço que vai te salvar a sua vida. Que é o desenho gestual, né? O esboço gestual. E qual que é a ideia desse esboço aqui? Em vez de você usar formas geométricas, você vai usar linhas que vão mostrar o movimento. Calma que eu vou te explicar. De forma geral, esse esboço é focado em você dar o movimento e mostrar o que o seu personagem quer expressar. Olha só esses aí pra você entender melhor. Você vai traçar as linhas que vão definir o que são os braços e as pernas sem colocar nenhum detalhe. A ideia é que você faça linhas contínuas que mostrem o movimento do seu personagem. A direção, o ângulo, entendeu? É muito importante que você foque nisso. Esquece um pouco a anatomia, a proporção. É claro que é importante isso quando você for praticar o desenho. Mas o principal foco desse desenho é mostrar o movimento e deixar ele cada vez mais suave. Entendeu? Olha só a diferença. Quando você faz um desenho geométrico, né? O esboço geométrico, que foi o primeiro que eu te mostrei. O seu personagem acaba ficando assim. Bem travado, assim como você pode perceber. E ele não fica tão espontâneo. Não fica uma coisa tão natural. E agora, quando você vai desenhar com o esboço do desenho gestual, você consegue dar muito mais movimento. Fica muito mais natural. Realmente parece que o personagem tá se movimentando, tá se mexendo. Não fica aquela coisa travada e parada. Então é muito importante que você entenda uma outra coisa sobre o esboço. Que existem esboços que não são orgânicos. Ou seja, esboços focados pra objetos e coisas que não tem vida. E o esboço que é mais focado pra pessoas, animais e plantas. Tá? É uma coisa bem legal que quase ninguém aqui no YouTube fala. Então já deixa um like, porque eu te ajudei e te falei isso que poucas pessoas te falam. Paguei caro pra aprender isso. Então eu tô te falando aqui, porque eu quero realmente que você melhore. E já me fala, já tentou desenhar algum animal? Ou você só desenha animes? Ou já tentou desenhar uma posição diferente, ficou com dificuldade? O próximo esboço tem muito a ver com isso. Mas só pra você finalizar aqui e entender. O esboço geométrico é pra você desenhar objetos e coisas. Como prédios, casas e carros. Espadas e coisas assim. O gestual pra você melhorar a sua anatomia, os seus traços e desenhar pessoas e animais. Entendeu? Essa é a ideia pra você entender melhor como funcionam os dois. Agora, se você tem dificuldade em desenhar plantas, animais e coisas assim que são naturais. Seu traço ainda é muito travado, muito tremido. Ou você também tem aquele problema que muita gente me fala. João, como eu consigo aproveitar minha folha? Toda vez que eu vou desenhar algum personagem... Não, sério, me fala aí o que acontece com você. Você vai desenhar um personagem, você faz ele bem pequeno no meio da folha. Ou você acaba desenhando o seu personagem aí e ele acaba ficando com uma parte pra fora da folha. Acaba não dando o tamanho certo. Isso acontece porque você não tem a visão geral. E um esboço que vai te ajudar muito com isso, que é o tipo de desenho contínuo, né? A ideia desse esboço é que você gaste no máximo 10 a 15 segundos pra você conseguir fazer ele. Nossa João, só isso? Sim. Porque é a ideia que você faça esses rabiscos mesmo, sabe? Vai fazendo esses traços sem medo de errar. Isso vai te ajudar bastante. Muita gente fica com aquele medo. Ai, se eu errar, eu não vou conseguir apagar. Calma, faz de forma bem leve assim. E faz esses movimentos aí só pra você ter uma noção do geral do desenho. É como se você fizesse uma sombra em volta do seu personagem ali. É como se você mostrar só os movimentos dele, de como ele vai estar mais ou menos, sem tirar o lápis do papel. Isso vai te ajudar a bater o olho e ver o geral do seu personagem. Qual a pose que ele vai estar, qual vai ser o tamanho, quais vão ser os elementos do seu cenário. Isso vai te ajudar em várias coisas diferentes. A principal delas é a habilidade de deixar o seu traço mais solto. E também você ver o desenho de uma forma geral, sem focar em detalhe por detalhe. Porque assim, se você começa já detalhando, começa pela cabeça. Vamos começar aí. Só pra você entender. Se você começar a desenhar o seu personagem pela cabeça dele, não que isso seja um problema. Mas você vai focar na cabeça dele. E talvez, conforme você vai desenhando o corpo, se você não medir seu personagem, é capaz que ele acabe ficando desproporcional. Às vezes um olho fica maior que o outro. Entendeu? Às vezes o corpo dele acaba ficando desproporcional. Uma perna maior que a outra. Então quando você faz esse tipo de desenho, você faz esses traços, você vai ter uma noção geral. Aí depois você começa a ajeitar ele. Entendeu? Você faz essa forma básica aí. Traçando mais ou menos o volume dele. O sombreado dele ali. E depois começa a colocar detalhes. Você não precisa nem colocar tantas linhas. A ideia é que seja uma coisa contínua. Sem tirar o lápis do papel. E você vai fazendo todo o relevo do seu personagem. Assim depois você já sabe. Olha, eu posso melhorar aqui. Aqui ficou torto. Aqui não ficou. Porque quando você terminar esse desenho. Esse esboço bem simples. Que leva o que? 15, 20 segundos. Você vai bater o olho e falar. Aqui não ficou bom. A perna dele ficou maior. Ficou menor. Isso é uma coisa bem simples. São alguns conceitos bem tranquilos de entender de desenho. Mas eu quis mostrar de forma prática. Para vocês começarem a entender. Que o esboço tem muito a ver com o que você quer desenhar. Muita gente acaba achando que para desenhar uma coisa. Precisa ser sempre exatamente igual. Não é bem assim. A ideia do esboço deixa tudo mais simples e mais fácil. Com medidas para que tudo fique proporcional. Tá certo? E também tem um outro tipo de esboço. Que é o esboço de realismo. Tem o grid. Tem o decalque. Tem a linha guia. Tem esses outros tipos de esboço aí. Que eu estou pensando em fazer um vídeo só sobre eles. Mas é claro que vai depender do que vocês quiserem. Então se você curtiu esse vídeo. Deixa um like. Se inscreve. E já aproveita e fala aqui nos comentários para mim. Vocês querem um vídeo sobre outros tipos de esboço? Vocês querem a parte 2? Se vocês curtirem eu posso fazer. E agora é o seguinte. Não sai do vídeo não. Está aparecendo para você dois vídeos. Um eu estou te recomendando. E o outro é o próprio YouTube. Clica em um deles. Que eu te espero lá no próximo. Tamo junto. E falou. Tchau. 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 Tchau.